. 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 E aí, mãe. Para, 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 para que eu te tomo uma foto. Para que aparezca o bol, porque está aqui que aparezca o rio. Para que você aparezca com os cohetes, homem. Para que você aparezca o rio. Para que você aparezca o rio.